Infelizmente, né? Infelizmente. Agora, uma outra notícia que, sem dúvida, você tem falado a respeito da evolução do dólar, essa oscilação não faz muita diferença, não tem grandes novidades, a expectativa da alta taxa de juros nos Estados Unidos, recessão por lá. Mas você tem uma notícia de primeira mão aqui que mostra que a recessão começa a mostrar as garras lá nos Estados Unidos. O que acontece, Maurício? Então, hoje quebrou oficialmente a FIDIC, que a gente chama, que é tipo uma entidade parecida com a CVM, não é exatamente a mesma coisa no Brasil, acabou de decretar, a gente chama da liquidação do Banco SVB, que é o 18º banco nos Estados Unidos, se estima em torno de 200 bilhões de dólares em ativos, é conhecido como o Banco do Vale do Silício, porque eles financiam a grande maioria das startups que ganham algum tipo de envergadura nos Estados Unidos. Hoje foi decretada a falência dela. Ela tem ativos inferiores aos riscos e aos prejuízos tomados em algumas posições, porque era um banco, primeiro, um banco que lida muito com risco, porque financia empresas de altíssimo risco. Segundo, tinha posições em banho, em títulos públicos americanos, que caíram muito, alguns títulos americanos caíram 40% no último ano, títulos de muito longo prazo. Isso coloca o banco. Para você ter uma ideia, ele tinha prejuízo superior ao total de ativos dele. O prejuízo dele somava mais... Se ele zerasse todas as posições que ele tinha, tivesse que vender tudo, ele ia zerar o que ele tinha em conta, e ainda tudo que ele tinha em conta ia virar prejuízo. Por outro lado, foi liquidado hoje. E o mercado hoje... Por assim dizer, eu sempre brinco que quando vem uma grande crise, a gente fica esperando pelos corpos boiando, quem serão os primeiros. E esse é oficialmente o primeiro grande corpo boiando no Rio da crise americana, que está se agravando agora. Inclusive, eu pessoalmente acho que deveríamos ter uma possível onda de demissões na segunda-feira já, porque essas empresas que eram financiadas por esse banco não têm mais dinheiro de onde tirar e terão que eventualmente mandar em gente embora, empresas menores. E é isso, Braga. Hoje o mercado estressou, estressou de verdade nos Estados Unidos. Alguns índices chegaram a cair 2%, nesse momento dando uma leve respirada, mas é uma sinalização bem ruim do que pode estar vindo por aí, no sentido de que a hora que o mercado realmente começa a perceber que o dinheiro está secando, porque é o que acontece, eventos como esse começam a acontecer. Lição, né? Gasta-se aquilo que tem, não além daquilo que recebe e os investimentos. Ninguém, nem mesmo sendo um banco particular, não vai girar a maquininha ali para poder imprimir nota, imprimir dinheiro. Pelo contrário. Esse recado, inclusive, está sendo bem dado. O Banco Central não irá salvar o banco. Ou seja, é muito provável que algum banco grande, JP Morgan, agora comece a brincadeira nos leilões, porque quem é o banco que vai comprar essa operação, que na verdade vai ser comprada a preço de banana, somente para salvar, ou tentar salvar o que for possível, do resto dos depósitos lá. Os números que, inclusive, giram, né, Braga, é que existiam cerca de 175 bilhões de dólares em depósitos, dos quais 151 era o que a gente chama de uninsured, ou seja, não tem seguro. É dinheiro que, literalmente, deve ter ido para próximo de zero. É, e Vale do Silício, aquela região toda voltada à tecnologia, onde surgiram as principais tecnologias aí, que a gente usa, inclusive hoje no dia a dia. Mas é isso aí. Grande abraço para você, obrigado pela participação, até segunda, tomaram com novidades boas, né, mas, pelo que parece, não teremos a abertura de semana muito favorável, não. Abraço, Maurício. Um grande abraço, ótimo final de semana a todos. Obrigado, Braga. Obrigado, até mais.